Nossa, foi horrível, fui tomar um cafezinho de tarde, aí um cara parou pra mim e falou assim, isso é um assalto. Aí eu falei, meu senhor, o senhor está enganado, isso não é um salto, isso é uma rasteirinha que eu uso pra passear. Ele se irritou e disse, passa tudo agora. Eu disse assim, eu não passo não, só passo camisa e calça, mas é empregado lá em casa. Eu me assustei e ele disse assim, se você não passar tudo que você tem aí, você não volta pra casa viva hoje. Aí eu falei, você não volta pra casa viva? Imagina morta, né querido? Como é que eu vou andando morta? Você acha que eu sou doida pra tá morta andando na rua? Aí eu fui pra delegacia e o policial foi muito grosso comigo e perguntou como era ele. Aí eu falei, ele era tipo normal. Aí o policial perguntou, como assim normal? Como assim ele era normal? Aí eu falei, querido, eu não fui assaltada pelo X-Men. Então era normal, era um homem normal, com dois olhos, dois bocos, um nariz, três pernas. Aí ele perguntou detalhes específicos, perguntou como era o cabelo do cara que me assaltou. Eu falei assim, o cabelo dele era grudado, num couro cabeludo, como todo mundo. Foi um momento muito difícil, amiga, tipo dinheiro. O dinheiro não podia me ajudar em nada nessa hora.